Minha terra Agora com todo o diabo está a sofrer Minha alma está a poder resistir Minha terra vou cantar imaginar Tristeza que meu filho está a sentir Agora com todo o diabo está a sofrer Minha alma está a poder resistir Mantenha fé no nosso Senhor Que tristeza e dor Sofrimento profundo Que cateou no amor Ela te caba um dia Para não sentir alegria Para não poder viver Sem quatro de gente está a crer Estes grãozinhos de terra Que Deus paia na Médima Ele é de longe Ele é de longe Que a te morte na guerra E Cabo Verde Terra querida Oh Cabo Verde Terra estimada Terra de paz Terra de gozo 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 Vou ter que ser para mim só Chuchinha, minha trechou Tenho feito uma boa E num dia vou observar meu Vou ter que ser para mim só Chuchinha Oh, oh, oh Baita, rola, bis, vanda, bós Tê te graça ao cês Má, bais, se vim, sem temporada Bá, flá, sem, gente Oh, mar, oh, mar Baita, rola, bis, vanda, bós Tê te graça ao cês Má, bais, se vim, sem temporada Má, bais, se vim, sem, 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 sem Má, bais, se vim, sem, 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 sem Pouquinho aqui tem que cantar Que tarde tá, dá-lo um beijo Botei o rostinho de santa Podinho doce magoado Pouquinho aqui tem que cantar Que tarde tá, dá-lo um beijo Ai, Lolinha, deixa-me dar um beijo Um beijo de minha confissão Ai, Lolinha, deixa-me dar um beijo Um beijo de minha confissão Esse que me deu, nosso querido cantinho Terra que Deus derramasse alegria Terra de beleza, terra de selivana Esse que são sempre coração de café Esse que me deu, nosso querido cantinho Terra que Deus derramasse alegria Terra de beleza, terra de selivana Esse que são sempre coração de café Minha luta Minha luta Minha luta Minha luta Minha luta Mãe luta Mas querido cantar Minha luta Minha luta Seita-me esmorna de amor, Deus toda em dúvida e são Pano, iob, nabu, franto progresso Cá tem ninguém que crê que haver mais teu que mim Cá tem alguém que tá mais ao centro, mais do que mim Me dá provar, na fit, magoar, morna só sem Teu caverneã também creteu, mas sim que uma mim, é tem que uma mim Cá tem ninguém que crê que haver mais teu que mim Cá tem ninguém que tá mais ao centro, mais do que mim Me dá provar, na fit, magoar, morna só sem Teu caverneã também creteu, mas sim que uma mim, é tem que uma mim Dez grãozinhos de terra, ele é testemunha, minha confissão Dez grãozinhos de terra, ele é testemunha, minha confissão Ele sabe esvera, toda minha paixão, contendo estar a morrer Cá tem ninguém que crê que haver mais teu que mim Cá tem alguém que tá mais ao centro, mais do que mim Me dá provar, na fit, magoar, morna só sem Teu caverneã também creteu, mas sim que uma mim, é tem que uma mim Cá tem ninguém que crê que haver mais teu que mim Cá tem ninguém que tá mais ao centro, mais do que mim Me dá provar, na fit, magoar, morna só sem Teu caverneã também creteu, mas sim que uma mim, é tem que uma mim Morna vai tá rolar, o falacloro, o coximo O moi atchê, o maravilha, sigmo cá ver, desço cá ver Morna vai tá rolar, o falacloro, o coximo O moi atchê, o maravilha Mas sim que uma mim, é tem que uma mim E tem que uma mim Amém